Estique suas pernas sempre que sentir vontade no confortável e prático sofá Falcone da Louise. Além de contar com os assentos extensíveis, ele também possui o encosto reclinável, intensificando mais ainda o descanso. Quer saber mais? Então vem comigo nesse vídeo! Olá família querida, tudo bem? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou apresentar para você o sofá 4 lugares Louise Falcone. Ele é retrátil e também reclinável com revestimento em veludo. Mas é claro que antes de prosseguir aqui no vídeo, já vai deixando aí aquele like para ajudar aqui no canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva para não perder nada, tá? É importante você ficar também comigo aqui até o final do vídeo, porque sempre a gente pega a avaliação e comentários também desse sofá. Para não ficar só na minha apresentação, nós pegamos aqui o relato de outras pessoas que já compraram e deram a opinião aí sobre o sofá, tá? Nós vamos verificar também aqui o preço dele e também as dimensões, a dimensão completa, a largura, a profundidade e por aí vai. Nós vamos também ver a avaliação desse fabricante, né? O fabricante Louise, no reclame aqui. Como que está o fabricante aí no reclame aqui, tá bom? Então vamos prosseguindo aqui, começando aí pela parte do assento. Percebe aí que ele tem um revestimento em tecido veludo plush. É um tecido aí com um toque bem macio, né? Bem macio mesmo. E você tem uma densidade aqui nesse assento, densidade D28. Ou seja, suporta aí até 110 quilos por assento. Esse sofá tem quatro lugares, tá? E por assento você vai ter aí um limite de peso de 110 quilos, até 110 quilos, tá bom? Seguindo essa recomendação, seu sofá vai durar aí por muito mais tempo. E aqui, nessa parte aqui também do encosto, tá? Encosto também bem confortável. Você também tem uma densidade 28, tá? Ele é bem forrado mesmo, com espuma, bem confortável. Esse tecido veludo suede chegou pra ficar, né gente? Desde que ele veio aí, a maioria dos fabricantes começaram a revestir o sofá com veludo suede. Ele ficou mesmo, porque é bem confortável. Dá uma olhada aqui também na parte do retrátil, né? É bem fácil de movimentar, ele não trava. Você vê alguns sofás retrátil aí que você vai puxar, ele trava, né? Você vai retrair, ele trava. É bem complicado mesmo. E aqui, ó, nessa parte aqui, você vê que tem a parte dele aberto e fechado. Ele aberto, ele tem 1,40m, tá gente? 1,40m. E ele fechado aí, ele tem 97cm, tá? Aqui, ó, a parte de trás. O bacana nessa parte traseira aqui é o seguinte, gente, ó. Você consegue remover, tá? Esse encosto aqui, você consegue remover ele. Eu vou te mostrar aqui, ó. Ele é encaixado aqui, tá vendo? Ele é encaixado. Tem um encaixe aqui. Você pode puxar. Por que que é bom você ter esse encosto aqui solto? Pra poder passar nas portas, né? Fica bem mais fácil. O pessoal sempre me pergunta, esse encosto remove? O encosto remove pra passar na porta? Então, pode ficar tranquilo que remove. Aqui você tem o encosto, ó. Esse encosto aqui tem quatro posições, tá? Acabei de movimentar aqui pra você as quatro posições dele. É bem simples aí. Então, você pode aí usar o fluido do sofá com quatro posições no encosto. Vou abrir aqui, ó. Todo o sofá pra você ver como é que fica de lado. Imagina aí você sentado aí nesse sofá, debruçado aí, assistindo aquele filme, comendo aquela pipoca, assistindo sua série preferida, seu programa preferido, né? Então, isso é muito legal, gente. Olha aí, ó. Ele todo abertão pra você. Eu achei o sofá, de fato, aí bem confortável, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Pra não ficar só aqui nas palavras, né? Do que vos apresenta, nós vamos ver a avaliação desse sofá. Nós vamos pegar tanto comentário positivo, como também comentário negativo a respeito do sofá, pra que você aí da sua casa, que tá pesquisando pro sofá, no sofá retrátil, né? Tome a sua decisão, tá bom? Então, vem comigo aqui. Opa! Então, é isso aí. Estou aqui no site da Casas Bahia. Eu sempre gosto de explicar o porquê que eu venho aqui no site da Casas Bahia pra mostrar a avaliação e os comentários, né? A Casas Bahia, ela é detentora aí de três grandes marcas. A Via Varejo, no caso, ela é detentora das três grandes marcas, né? Que é a Casas Bahia. O Ponto Frio também pertence à Via Varejo. A Via, no caso, né? E também o Extra.com. Então, eles têm bastante quantidade aí de gente comprando. E aí, por isso também, eles têm a maior quantidade de avaliações. Então, eu prefiro sempre vir aqui por causa disso, né? Tem bastante avaliações. Você vê que nesse sofá aqui, ó, você já percebe que tem ali, é... Aqui, ó, cinco estrelas, né? Aqui já, 313 avaliações nesse sofá. Então, é muita avaliação. Dá pra gente ter um parâmetro bem legal aí. Então, aqui você consegue ver as cores, ó. A cor que eu tô apresentando aqui no canal é a cor cinza. Mas não tem só a cor cinza. Tem aqui, ó, vou botar aqui aí pra você a cor tabaco. Tá? Vou abrir aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Que é a cor tabaco, né? Dá uma olhadinha. Mais puxado aí pro marrom. Você também vai ter a cor Malbec. Inclusive, se eu não me engano, eu tenho essa cor Malbec apresentada aqui no canal. Tem o mesmo sofá com a cor Malbec aqui apresentando no canal. Eu apresentei mais ou menos uns nove meses atrás. E essa cor aqui, ó. A cor Malbec. E também tem aí uma cor azul. Confere aí que são quatro cores aí que esse sofá ele tem. A cor que eu tô apresentando aqui no vídeo é a cor cinza, tá? Então, aqui, ó. Vamos ver aqui também a questão. O azul parece que não tem estoque, tá? Vou clicar aqui no cinza. Então, aqui nós já vamos conferir também, como eu disse, o preço, tá? O preço dele é R$ 2,399. Dá pra você tirar essa média de preço aí. É a que faz em 10 vezes no cartão sem juros. Se for cartão Casas Bahia, consegue fazer em 12 vezes sem juros. Tem vídeo aqui no meu canal, né? Mostrando aí e explicando aí como fazer o cartão Casas Bahia, tá? Vou colocar aqui, ó. O CEPzinho aqui pra gente poder ver como é que tá a questão de frete. Ó, a média de frete, né? Pelo menos aqui por a região dos lagos, no Rio de Janeiro, tá batendo R$ 39,90. Até que o frete desse sofá tá bem barato aqui pro Rio de Janeiro, tá? A região dos lagos. Depois você pode colocar um CEP aqui e fazer a simulação aí, tá bom? Agora, já que nós aqui verificamos já o preço, mais ou menos R$ 2,399. Vamos puxar aqui as dimensões do sofá. É importante, gente, ó. Dimensões do sofá. Ele tem uma altura aí de 1 metro. Ele tem uma largura de 2 metros e 19, como você consegue ver aqui na foto aqui, ó. E como eu já tinha falado no vídeo, ele, né, quando você estende ele aqui, ele tem 1 metro e 40, né? A gente pode chamar de profundidade. E ele tem, quando ele fechado aqui, é 97 centímetros, tá? Então, essas são aí as dimensões do sofá Luiz e Falcone. Agora, vamos aí para a questão da avaliação aqui, ó. Vamos puxar aqui a avaliação. Vamos pegar aqui o relato de outras pessoas que já compraram, né? E deram opinião sobre ele. Então, começando aqui, ó. Percebe o seguinte. Aqui a gente já tem uma boa métrica. Por quê? Nós temos aqui um total de 313 avaliações, né? E aí, 83% dos clientes que compraram esse sofá avaliaram positivamente ele, né? Tem 5 estrelas aí. Então, esse aqui, nós podemos dizer que ele é um sofá, na Casas Bahia, ele é um sofá 5 estrelas. Por quê? 83% dos clientes recomendaram ele, né? Recomendaram o produto. E aí, você tem 12% que deu 4 estrelas. 3, né? E aqui, ó. 3 estrelas, o cliente já praticamente já não gostou, tá, gente? 4% e 1% aí deu 2 estrelas, né? Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte. 94% dos clientes recomendam o produto. 6% dos clientes não recomendam o produto. E aqui, você tem duas avaliações, né? Em destaque. Casas Bahia, ela deixa uma avaliação tanto positiva, como também negativa. A avaliação positiva diz assim. Muito bom. Adorei. Recomendo, né? Confortável. Ficou ótimo na minha sala. Na questão aqui da outra avaliação, do outro comentário negativo, a pessoa já disse. Horrível. Não tem conforto. Não compre. Estou bastante arrependido, né? Então, você repara, gente. Que é por isso que é bom também eu fazer esse trabalho aqui no canal. De apresentar produtos. Mostrar como é o produto. Porque, às vezes, você vai comprar no site. Você vê pela foto. Quando chega em casa, é outro. Eu faço questão de filmar, de apresentar aqui pra você. Por isso que é importante você ajudar o canal. Sempre deixando o like também. Se puder, deixar o comentário. Pra ajudar aqui o meu trabalho. Pra que me estimule também, né? A gravar mais e mais vídeos. Então, aqui, você vê. Um disse assim. Muito bom. Adorei. Eu recomendo. Confortável. Ficou ótimo na sala. E o outro não gostou. Diz que o sofá é horrível. Por quê, gente? Ninguém tem o gosto igual de ninguém, né? A gente tem digitais diferentes. Cada um tem um gosto, né? Gosto cada um tem o seu. Não é verdade? Então, tem gente que gosta de sofá mais macio. Tem gente que não gosta de sofá macio. Tem gente que gosta de sofá mais durinho, né? Mais firme. Isso aí vai depender de cada um, gente. Entendeu? Então, por exemplo, aqui. Vamos nas avaliações gerais. São aquelas pessoas que fazem questão aí de filmar, né? E colocar aqui o que ela filmou aqui. Filmar não. Tirar foto, no caso. E ela coloca, tira a foto aqui e manda aqui pra Casas Bahia pra avaliação. A Nayara diz assim. Ótimo. Muito confortável, né? Você vê que é uma avaliação diferente da avaliação negativa, né? O Eliton. Estamos vivendo dias maravilhosos com o nosso sofá. Nosso bebê já até batizou o sofá. Parabéns aí, o Eliton, pelo bebê, pela família, né? Isso é muito bom, muito bom, gente. A Erika diz assim. O sofá é diferenciado, muito confortável, espaçoso e muito bonito. Chegou bem antes do prazo. Chega bem antes do prazo, né? A Erika diz que chegou antes do prazo. Ela comprou o azul. Vamos ver mais avaliações aqui. É importante, gente. A gente puxar as avaliações, não é verdade? É, o César diz assim. Maravilhoso. A Vanessa disse. Estou apaixonada. Melhor compra que já fiz. Parabéns. É legal. Gostou bastante do sofá aí. Melhor compra que já fez. A Paula disse. Muito bonito e bom. Vamos puxar mais. Vamos lá. Vamos ver como é que está. Ah, gente, lembrando que eu também vou deixar o link aqui no canal, tá? Vou deixar o link nesse sofá aqui embaixo, aqui na descrição. Você vai acessar aí os melhores sites aí, né, que tem esse sofá com um bom preço. Vou deixar aqui pra você na descrição, tá bom? Clicando aí no link, você também vai ajudar aqui no engajamento aqui do canal, tá? São sites oficiais aí. Eu encurtei os links, mas pode ficar tranquilo aí que são sites seguros e oficiais aí das lojas, tá bom? Então, aqui, ó, o Thiago disse assim, confortável, igual da foto, bem embalado e fácil de instalação do encosto, né? Daquele jeito que eu te mostrei, só encaixar o encosto. Quatro meses de uso, não tenho o que falar, simplesmente perfeito e sem falar que ele é muito confortável, né? Gente, assim, agora eu vou falar da minha opinião. Eu que filmei aqui esse sofá, né, pude tocar nele, pude sentar aqui no encosto, sentar e debruçar nele. Realmente, assim, na minha opinião, tá? Ele é um sofá bem confortável, na minha opinião, tá? Só a parte do braço ali, que é reto, né, mas tem gente que gosta desse sofá reto, né, mais durinho ali do braço. O braço não é acolchoado como alguns outros modelos, mas tem gente que prefere o braço assim, braço firme, né, ou do sofá. Agora, isso também eu achei bem confortável. Agora, vamos no reclame aqui, vamos ver aí como é que está a avaliação aí da Louise no reclame aqui, gente. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, já pesquisei aqui. Bom, o fabricante Louise, né, ele tem uma boa reputação no reclame aqui, tá? São poucas reclamações e as reclamações que tem do fabricante são respondidas, ó. 31 reclamações, 31 respondidas, né? Então, a Louise não tem muito trabalho com reclamação aí, não, tá? Tem uma boa avaliação. O dos últimos seis meses está com uma nota de 8,5 aí. Vamos ver aqui agora, no geral, como é que eles estão. É, no geral, eles estão com uma nota de 7,8. Então, o que a Louise fez? A Louise, ela parece que ela atende o feedback aí dos usuários, né, dos clientes dela, e ela acaba melhorando. Por quê? Menorou, porque em 2021, né? Lembrando que 2021 foi um período muito ruim, um período de pandemia, né? Então, aqui, a Louise está regular. A Louise deu uma volta por cima aí, buscou as melhorias, né, para os seus produtos. Em 2022, ela já vem aí como ótima reputação. Parabéns, a Louise aí, que recuperação incrível. Saí de uma nota no reclama aqui de 6,6 e agora está aí com uma nota de 8,9, né, em 2022. Nos últimos 12 meses, 8,8 e nos últimos seis meses, 8,5. Então, ela tem uma boa reputação, uma reputação ótima aqui, segundo o reclame aqui, tá bom, gente? Eu espero aí que você tome a sua melhor decisão. Você merece aí um sofá novo para a sua casa, né, um conforto para a sua casa, para a sua família, tá bom? Muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho